Toda vitória tem que ser justa, não é? É assim. Nós na primeira parte não jogámos propriamente mal. Controlarámos o jogo todo, jogámos sempre no meio campo adversário. Tivemos um bocadinho de azar. Eles também tiveram um bocadinho de sorte. Às vezes é assim. Em condições normais, ganhávamos este jogo muito mais facilmente. Conseguimos, depois na segunda parte, dar, conseguimos o patar. Ficou com muita sorte, mas também os meninos precisavam, porque eles sofreram muito. Tentávamos de dar apoio agora no intervalo para ver se eles conseguiam recuperar. E conseguiram. E merecemos totalmente a vitória. O nosso adversário, óbvio, teve dois remates à Belize, três remates, para lá conseguiram marcar os golos. Estiveram a sorte. O menino tem um bom equívoco, mas merecemos totalmente a vitória.